Vamos lá gente, mais um vídeo de ranked, de cair aqui no olho de... Eita, travei aqui, cair no olho de aga aqui, já não vai dar pra me rushar meio, eu pretendia rushar meio, mas eu buguei na postinha ali, e vai ser pro ar com certeza, e eu vou fazer o marote dos deuses, aqui esse marote mano, é pra matar todo mundo, rushou, morreu. Ai meu Deus, ai meu Deus, é alto, o cara caga um HS no alto, HS, 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 Tô avançado que eu sou o vida louco só, tá lá eu, quase que eu morro, provavelmente tá, tá pro B, provavelmente, provavelmente, tá 0 barra 0, bora arriscar pra ver se ele tá base, bora arriscar. Aqui no meu filho, eu falei caga, bora arriscar, bora arriscar, bora arriscar, bora arriscar, bora arriscar, bora arriscar. Colocou o menino pelo olho, tá, pegou o primeiro, eliminação, ele sabe o que faz, é uma jogada de Messi, é uma jogada de time. O cara se vai, se vai me envarar, me envarar o meu boneco ali, me mata. Ah vai eu, avançando coxa, sabe o que faz. Já vai a primeira eliminação, ele, Francisco, e vai pra segunda e morreu, menos 68 barra, dá. Tá, o time tá, tá me entrosado, o time tá entrosado, bora. Tu não vai, eu vou. Aí tá certo, né. Rendeu? Ah não, se rendeu, ah não, vai render vídeo agora. O cara se rendeu, menino, bora ver quanto falta. É né, mano, falta mais uma partida, será que eu emendo mais uma, mano? Acho que eu vou emendar mais uma, né mano? Vai que na próxima eu upo, bora lá, bora emendar mais uma com essa. Bora lá, mano. Partida do upo, será que é pra mim? Se colocar uma Frank ali, eu mando salve, mal ouvido. GNzão. Não, 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 não. Primeiro round, trolei, trolei, mano. Javião, bora lá. Céia, bora lá. Vou voar as mesmas ideias, mano. Que isso, mano? Ah, morreu. Ush, cara, vou descer pro ar, mano. Pera lá, fazer nosso jogo aqui, ó. Boa, viado. Aqui é nóis, menor. Tá comigo, tá com... Tá com pai. Tá com God. Tá comigo, tá com God. Descer. Nossa, viado. Toma do vermelho da ringa ali até o fim. Calma, bora lá, bora lá. Ai, tinha outro! Meu Deus, eu não vi, cara. Bora, TT. Agora vai virar e a gente ganha. Só rush e seco, mano. Seco. Tacar uma granada, ele vai tirar 100 de vida, velho. Tem ninguém aí, mano. É, nossa. Pela merda de Deus, mano. Rush e seco. Seco, seco, mano. O clássico agora. Morre, 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 vitinho. Morre. Bora, vitinho. Morre logo. Morre pra mim, pra ir, pra ir. Vai, vitinho. Vai, vitinho. Bora, vitinho. Bora, vitinho. Eu e tu, vitinho agora. Bora, vitinho. Tem ninguém aí mais não. Tem ninguém aí mais não. Se passar é meu, vitinho. Vou botar na smoke, vitinho. Mas com pra mim. Tô vendo nada, vitinho. Onde já foi, vitinho? Esse cara vai vir nas costas mesmo? Boa, vitinho. Nossa, vitinho jogou pra caraca agora. Tem de camp aqui, né, minha? Quer ver? Tem. Meu Deus, é 3x, né? Se eu ganhar isso aqui, boy. Eu vou postar vídeo todo dia, mano. Eu posto vídeo todo dia, mano. Se eu ganhar essa... Eu não ganho não, hein, meu Deus. Se eu ganhar essa aqui, eu posto vídeo todo dia, mano. Nossa, perdi boa. Não, não. Coxa não, coxa não, coxa não. Coxa não, coxa não. Coxa é meu peru. Não, viado. Tiver aqui, não dá pro cacete. Não dá pro cacete. Toma na cabeça, menor. Granadinha. Errei. Padrão. O cara vai pensar que eu tô ruxando. Chegar aqui assim, ó. Ninguém. Passou. Ninguém. Puxou a costa. Boa, viado. Boa, time. É isso aí que eu tô falando, menor. É isso aí que eu tô falando, tio. O cara vai vindo aqui, mano. Vai vindo aqui. É o que eu tô lendo. Só uma na cabeça dele. Tá lá embaixo. Ele desceu o ar com medo. Quer ver? Desceu o ar, né? É isso aí, time. Tudo empatado, mano. Todo dia eu posto o vídeo, mano. Tô falando. Tô falando. Se eu pegar o olho. Todo dia eu posto o vídeo, mano. Todo dia eu posto o vídeo, mano. Todo dia eu posto. Não, peguei, não. Puta que pariu por causa de um, mano. Olha o up. Olha o up, vindo. Oxe, ganhei oito. Como é que eu ganhei oito? Essa aqui eu agora não upei, não, né? Mas é isso aí, mano. Terminando aqui com mais uma gameplay. Se você gostou, não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar. E é isso aí, mano. Até a próxima e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri